Ontem à noite, um homem foi morto a tiros em Lavras, no sul de Minas, Gerson Washington Rodrigues. 32 anos. Estava num bar no bairro Jardim Vila Rica, quando foi chamado lá de fora por homens que estavam no veículo. Enquanto ele conversava com essas pessoas, foi surpreendido pelo assassino que estava a pé, a suspeita que o crime tenha sido motivado por vingança. Vamos ver, balança aí. Gerson Washington Rodrigues tinha 32 anos e foi assassinado a tiros em Lavras, no sul de Minas. O rapaz, conhecido como Carrapato, estava em um bar no bairro Jardim Vila Rica, quando teria sido abordado por um homem. De acordo com o boletim de ocorrência, Gerson conversava com o colega, quando teria percebido a aproximação de um carro. Dentro do veículo estavam algumas pessoas, que teriam chamado pela vítima. Quando Gerson se dirigiu até o veículo, foi surpreendido pelo assassino que estava a pé. A vítima foi atingida por vários tiros na cabeça. A polícia teve acesso às câmeras de segurança do bar e descobriu que o suspeito estava no carro e teria descido pouco antes do crime. A informação do boletim de ocorrência é que o colega de Gerson teria percebido a aproximação do veículo e teria ficado apreensivo. Assim que Gerson foi atingido, o amigo fugiu para dentro do bar. Esse colega de Gerson mora perto do bar e, ao ser ouvido pela PM, ele contou que apenas conversava com a vítima e que teria estranhado a presença do veículo. O rapaz ainda disse que não sabia de nada e que também não reconheceu os envolvidos. Testemunhas que não quiseram se identificar informaram que a vítima teria sido morta por vingança. Gerson teria tentado matar um rapaz dias antes, mas a arma falhou e o jovem teria jurado retaliação. O suspeito fugiu no carro e, até o momento, ninguém foi preso. Bom, algo, algum motivo tem. Fizeram uma tocaia aí, porque se a polícia fez uso das imagens para saber o que aconteceu, e se a polícia disse que viu que o rapaz que atirou no Gerson, esse rapaz estaria dentro desse carro, desceu um pouco antes, o carro parou na porta do bar, chamaram por ele, ele saiu do lado de fora e tomou vários tiros na cabeça, é que quem foi lá para matar, mas foi para matar de com força mesmo. Agora só uma perícia e uma investigação da polícia civil para poder dizer o porquê desse crime aí, né? Tristeza, né, gente? Os sentimentos são familiares aí da pessoa, independente se tem algum motivo criminal ou não, se é do mundo do crime ou não, se é algum acerto de contas ou não, independente disso que a gente não sabe, é só a polícia para poder dizer o que aconteceu, só uma perícia da polícia civil, mas a gente fica com aquele sentimento, né? Dezembrou, daqui a pouco é Natal, Réveillon, como é que fica as famílias com essas pessoas que estão morrendo por aí, né?